Seguinte pessoal, winner semifinals, Yuz vs Wes, Yuz com seu famoso Jayan, e Wes vindo com o Shang, eu não, posso ser bem sincero, não lembro a última vez que eu vi ele com o Shang, mano, porque ele tava jogando bastante Rayman, e antes disso o Tesca, né, antes disso, mas enfim, bora lá ver como é que ele vai, que a partida vai se sair no geral, né. Mas agora, ele tem um pouco de dodges, e ele tem um pouco de dança, e ele tem um pouco de dança, e ele tem um pouco de dança, né, e no outro lado, Wes, não tão bem bem, mesmo que ele se sentiu como Yuz controlou os primeiros 30 segundos, ele tem um pouco de dança aqui e aí, né, e isso é bom em termos de pacing o primeiro stock, né, você usa o Greatsword, como você disse, para pegar um pouco mais do dodge hábitos, como você pode conectar os bridges, e aí você swap para o sword, e isso realmente simplifica o gameplan a lot mais, em termos de como o K.O. confirma o que vai ser. Cara, eu não lembro de ter visto o Wes usar doge ali, velho. A leitura, a leitura vindo, galera. Ok. Ok, um bom pão também. Você viu o jump come through também, cortando o jogo de novo, e Yuz começando a pegar alguns padrões. E aí, o mesmo pequeno 3-Piece também, que ganhou o primeiro K.O. Uh oh. Yuz definitivamente tenta correr fora com esse aqui agora. Tentar pegar o pick-up, um pouco de frente. Uuuuh! Caraca, ele teve uma reação muito demorada ali. Canelo Trossigui, eu achei que ele fosse dar de imediato, tá ligado, depois do Light Attack. Inclusive, pessoal, não se esquece que você pode receber uma análise de replay, beleza, em formato de vídeo, tá? Minha. É, daí é só você se tornar membro no nível aluno do Lynx. Só ver os níveis aí do seja membro aí embaixo, tá bom? Nossa senhora, quase que ele leva. E também, rumo aos 50 mil inscritos no canal principal. Caso você não seja inscrito, se inscreve lá pra ajudar, pra dar suporte, se você quiser. E é isso, deixa seu comentário aí no final, o que você tá achando das partidas. Muita reversa, o pogo não conecta, mas, boa tentativa, não o menos. Ok, uuuuh! Isso é só o suficiente, sim. Sim, ele vai cair, tá ligado, eu tenho que sair daqui, tá levando um pouco de tempo, mas ele vai encontrar o stock com o SIG, e agora, voltando para as gauntletas. Isso vai ajudar ele, mas nós estamos um pouco perdidos, por agora, muito perdidos, não tem muitas coisas que nós podemos pegar. Se a bridge hits, e você se encaixar, é definitivamente over. Sim, e nós vimos, não precisa da bridge, uau. Ok, isso é isso, você e eu? Mudanças de pique e mudanças de mapa, galera, o S saiu da Chun-Li pra vir pra uma Chell. Ah, bom, um dos meus personagens favoritos aqui, mano, eu acho que... Ele foi para Chell também? Sim, Chell, vamos lá. Boa. Ele tem a tesca, ele vem com dois skins, ele tem a tesca e o Chell. E, ah, eu sou um grande fã desse personagem, um, porque eu gosto dos botes, e dois, ele é o Luchador, vamos lá. Sim, muito legal. Vamos pegar alguns desses SIGs envolvidos, essa é a razão que você joga esse personagem, ele tem muito bons SIGs, e, claro, os botes também. Mas, nós vamos estar com esses gauntlets por muito tempo, esse grande swing SIG, esse side SIG, é louco. Mas, nós estamos swapando para os botes agora. Vamos ver como o Wes pode ter um pouco mais agência, porque parece que Yuuz está segurando o tempo agora. Caraca, mano, o dodge dos dois, mano, está no ponto. Oh, ok, tentando ir para o Reverse Neutral, isso seria louco. Guardando essa arma de spawn, sim, meio que feijando uma arma de throw aqui, pelo menos jogando para a posição. Isso é onde Yuuz vai encontrar o pick-up, a próxima vez nós vamos fazer, mas esse foi não. Mano, jogar contra a Great Sword do Yuuz deve ser um inferno, velho. Mano, o cara tem que ficar calibrando o dodge a todo segundo, mano, que coisa chata. Deve ser insuportável. É, um, é, é, um, é um, é só que, eu espero être a Talmaras sick time. É, eu sou com você, é, eu sou com você, eu que sou com isso. Você é se isso. Com certeza. Um, uh oh, eu vou fazer um inferno. Bom, eu vou com você, cara. Mas, possível, Yuuz e this great sword, ele já foi um menace. Ele vai ser um menace para a regular agora. Não sei. E, eu sou com ele de repente ele fazendo um recupero junto ao redor, então eu não sei o que ele fez um recupero em meio da derrida, mas, assim, é isso. É, 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 ele é, ele foi com a fucka, ele só atre다. Ele está sendo feito para o tratamento 레�, tua roupa, é ó. Oh, wow, o Weapon Throw just kinda like skidded to a halt right there, but we do get the Greatsword coming back online for use. Wes expending a lot of resources right here, kind of falling right in front of use for the punish. Caraca, nice gp, foi muito rápido, né? ...for Wes to find and a necessary one too to stay in this game. I was really close to saying Wes can't just not find a hit, but he finally finds one right there we have with that ground pound, so let's see if he can actually turn that to some momentum. Sword back in hand, but it's not the Greatsword. I think this is probably the sword he wants to fight the most. Mm-hmm. See if he can keep that pressure up. He's doing a good job looking for these dodges back, but use gonna go back to neutral. Okay. Off the state. Okay, nice weapon toss and picks the weapon back up too. This is good for Wes. Yeah, but no shark from use once again. I mean, still desperately waiting for a weapon spawn to come through, I feel like, and it's good. Honestly, really good on Wes for kind of putting his foot on the gas while use has this regular sword out, just knowing that he can kind of take a little bit more agency here. Okay, boxed up one more time. Okay, gonna make their way back down and we're gonna swap swords? No. Wait, not yet. Gonna keep this regular sword for... He'll stay with the sword, man, to be able to finish, man. I'll walk over here to the boots, but is it too little too late? This sword has actually been going a little crazy for you. It has been, yeah. Which, I think, is kind of a sign that Wes is really struggling. Because you were already struggling against the great sword, so you were like, alright, you got him on his, you know, quote unquote, weaker weapon, and he still cooked. So what do you do now? Let's see. You go out there. Nice angle, just drifting all the way. Man, o Yu simply inventou a corrida fora do stage, ta ligado? Ele, ele consegue ir pra trás lá, ta ligado? Just reset and kind of get more data on Wes' dodge patterns here. Really, really solid stuff so far. And I mean, just extending this lead that much further. Uh huh. I think we're sitting here in South America, can't call it reset neutral. Just reanalyzing my health. Man, ele simplesmente aproveitou ao máximo, ta ligado? Nossa, muito bom. Mudança de mapa, mudança de skin, agora ele tá de Tesca, vamos ver se faz a diferença. Mas enfim, bora lá. Yeah, change the skin over, back over to Tesca. As if Tesca won't work out though, because yeah, so far, yeah, the ground game from Yu's been insane, the sword game has been nice, the great sword game has been even better. And I, he's honestly, I feel like Wes is also, it's just kind of like panic dodging in quite a bit. And this, this step back from Yu's, that's all he's ever had to do. He hasn't had to step forward just yet. Oh my. He was about to cook. Yeah. Let me remix that for a second. DJ. All right, here we go. Oh, and once again, yeah. I mean, it's, it looks like Brawlhalla's got shimmies for just a second, but gonna come right through. This is very, very close. Wes is keeping this close in damage, so just a quick swing. You said, random sick could be enough to do it, but it's not good. That's the J.U. but not gonna be enough to go past that blast zone, not even with the weapon toss. Truly, truly thought he was about to send the most Hail Mary ground I've ever seen in my life, dude. I was like, bro, me and me in my like black gold area, I was gonna do it. Let's see. A little bit of patience now coming from Wes, waiting for the extension to come through. You's able to touch back down, regain some space once again. That great sword is a menace though, but cut off a little bit early with almost nothing left in the tank. Wes is able to equalize it to a piece. Yeah, that was a super exhaustive recovery, and it still managed to make a workout for him. So now the sword back in the hand of Yuz, which has also been a problem for Wes. Wes just has not been having a good time in this specific matchup right now against Yuz and any of his swords. Try to get him scooped up right there. Wait a minute. Got the scoop here. Moving around the other side. Yeah, and I mean, again, if you really want to like super boil down, like which isn't how you should be thinking of the game, use on regular sword is like your window, right? Right. Start playing a little bit more aggressive, like really take a little bit more initiative while you can. But you said it before in game two, Yuz was cooking with this weapon. Okay. One boy is moving out there to the other side. It sends him up and out of there. Good stuff to Yuz as he is now. One more stock away from making this a clean 3-0, and I mean, clean is an understatement because he really has just been kind of going crazy here the entire time on Wes. Wes has been able to keep it at least kind of competitive, but there's not once in this game so far that I've watched where I'm like, oh, Wes is in control. Mm-hmm. It's a lot of playing from the backflip, you know? Yeah, I agree. I mean, step backs are coming through from Yuz once again as well, just slowly chipping in for a little bit of damage. Mano, ele simplesmente tá dominando o bagulho, tá ligado? Parece que o bicho tá em outro nível, mano. Que bizarro. Cara, muito bom, muito bom. Yuz tá jogando muito. Mas é isso, pessoal. Deixa aí nos comentários o que você tá achando das partidas, tá bom? Lembrando que a semana toda tá saindo vídeo aqui no canal, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.